Olá pessoal, então tudo bem? Olha, hoje não estou sozinho, é verdade. Vejam lá onde é que eu ando. Alguém sabe? Então a gente já fala sobre isso. Vocês desta não estavam à espera. Então a gente já fala mais um bocadinho. Vamos aqui a uma musiquinha? Então vá, vai lá. É um prazer te receber Com amor e gratidão Com amor e gratidão Ao toque do acordeão Ao toque da concertina Ao toque do acordeão Ao toque da concertina Ela está ali escondida Ela é minha Valentina Ela é minha Valentina Oh, ai, oi, oi, oi Viestes a minha terra Quero aos lados de a preia Viestes a minha terra Quero aos lados de a preia Viestes compor a tua gaita É São João da Bavina É São João da Bavina Oh, ai, oi, oi De ti não me vou esquecer De ti eu já tenho fé De ti não me vou esquecer De ti eu já tenho fé É que quero mandar um abraço Oh, meu compadre Oh, meu compadre Oh, meu compadre Oh, André Oh, ai, oi, oi, oi Para todos que me escutais Tenho frio no nariz É um abraço muito grande Oh, pessoal de Paris Oh, pessoal de Paris Oh, ai, oi, oi, oi Da parte do Olajinha É que vai um bom abraço Da parte do Olajinha É que vai um belo abraço Com um sorriso metal Fica aqui É que eu pescaço Com um sorriso metal É que a Lula Se direita é sim E agora é para você Que eu cantar o Ronaldo 3 E agora é para você Que eu é cantar o Ronaldo 3 Vai um abraço enorme Para a gente do Valdezé Para a gente do Valdezé Oh, ai, oi, oi E agora é para você Então, antes de mais, vocês alguns podem não conhecer, então este é o amigo Vítor e este é o Primo Carvalho, é verdade. E nós estamos aqui, diretamente no mirador das Fontainhas, que fica no Conselho de Sátano, portanto, pertence a Viseu. E hoje vim até cá acima fazer uma visita a este pessoal e claro, tínhamos que mostrar aqui umas nossas musiquinhas e divertir-nos à nossa maneira, portanto, espero que vocês também gostem e agora vamos cantar mais uma, não é? Ou tocar? Vamos tocar. Tem que ser? Tocar ou cantar? É como vocês quiserem. Então vamos lá. A mulher tem boa perna? Pode ser. Esta música tem que ser, tem que ser sempre, é uma música que é o que a gente gosta, não é verdade? A mulher tem boa perna. A mulher tem boa perna, não é verdade? Então vamos lá. Olha-se assim, disfarçado, que ela pode desconfiar. Não dê-se um sorriso malvado, porque ela não vai estar. Se ela tem boa perna, dá-lhe um anjo de atrevido, que ela ainda não é brincadeira, e o caso está resolvido. Se ela tem boa perna, dá-lhe um anjo de atrevido, que ela ainda não é brincadeira, e a mulher tem boa perna, dá-lhe um anjo de atrevido, que ela ainda não é brincadeira, não é brincadeira, dá-lhe um anjo de atrevido, que ela ainda não é brincadeira. Acalcado, perdido E estamos na brincadeira Com as pernas de alguém Bonitas e pluriadas Tudo isso é bonito A mulher tem boa pedra Bonita e bem pluriada Se não fossem tão bonitas O homem não lhe olhar A mulher tem boa pedra Bonita e bem pluriada Se não fossem tão bonitas O homem não lhe olhar Puxa e lãs rias A mulher tem boa pedra Bonita e bem pluriada Se não fossem tão bonitas O homem não lhe olhar A mulher tem boa pedra Bonita e bem pluriada Se não fossem tão bonitas O homem não lhe olhar O homem não lhe olhar O homem não lhe olhar A mulher tem boa pedra Se não fossem tão bonitas O homem não lhe olhar A mulher tem boa pedra A mulher tem boa perna, bonita e bem do guiar, se não for sair da vida, o homem tem que olhar. A mulher tem boa perna, bonita e bem do guiar, se não for sair da unidade, o homem tem que olhar. Isto sem ensaios é o melhor que pode haver. Isto é tudo sem filtros. Isto é tudo sem filtros. Nem sabês, não há cá sabês, não é? Nada, nada, isto é tudo sem filtros. Os pregos, a lenha, é tudo. Vá lenha. Vá lenha. Vá lenha. Bem, eu sou lentejano e lá em baixo não há tanto frio como aqui. Aqui está um frio do caraças. Por isso é que estamos aqui a fazer o bailarico e a malta está aí a comentar. Então, agora, para finalizar, tem que ser aquela música. Como é que é? Pois é, pois é, pois é, o quê? A concertina é porreira. É ou não é? É isso. Bem, estávamos lá. Estou. 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 Para fazer essa vida, e com polícia que ele é, e com ele fica inquieta, há duas coisas do mundo, que eu não sei se vale a pena, é mulher para ter o homem, porque é gaita pequena, pois é, pois é, pois é, é com sanguínea correira, pois é, pois é, pois é, para animar a brincadeira, pois é, pois é, pois é, é com sanguínea correira, pois é, pois é, pois é, para animar a brincadeira. E o padre da minha terra, no sermão do mês passado, jurou-te a alma dos filhos, que nunca tinha pecado. Pois é, pois é, pois é, pois é, é com sanguínea correira, pois é, pois é, pois é, pois é, para animar a brincadeira, pois é, pois é, pois é, pois é, É com sanguínea correira, pois é, pois é, pois é, pois é, para animar a brincadeira. Tenho sete mulheres estranhas, minha mãe que lhe é idade, ouve-me em jasparines, e torras a empanhar. Tenho sete mulheres estranhas, minha mãe que lhe é idade, ouve-me em jasparines, e torras a empanhar. Pois é, pois é, pois é, pois é, é com sanguínea correira, pois é, pois é, pois é, pois é, para animar a brincadeira, pois é, pois é, pois é, pois é, para animar a brincadeira, pois é, pois é, pois é, pois é, Minha sogra é quando fuma, é tabaco de farinha, pois é, pois é, pois é, para animar a brincadeira. Minha sogra é quando fuma, é tabaco de farinha. Pois é, 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 pois é Para animar é riqueira, pois é, pois é, é com serpina e perreira, pois é, pois é, para animar é riqueira. Ai, moças, é tua terra, vende lá por onde vai, não vai lá por onde vai, vai de fundo onde cai. Ai, moças, é tua terra, vende lá por onde vai, não vai lá por onde vai, vai de fundo onde vai, pois é, pois é, pois é, é com serpina e perreira, pois é, pois é, pois é, para animar é riqueira, pois é, pois é, pois é, pois é. É tua certinha e perreira, pois é, pois é, pois é, pois é, para animar é riqueira. Pois é, pois é, pois é. Pois é, 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 para animar é riqueira. E as bocas da minha terra Todas têm em currão doido Também têm em milagre A vontade do milagre doido E as bocas da minha terra Todas têm em currão doido Também têm em milagre A vontade do milagre doido Pois é, pois é, pois é É pocetilha, é borreira Pois é, pois é, pois é Papelhar é do recheiro Pois é, pois é, pois é É pocetilha, é borreira É pocetilha, pois é, pois é Pode parar o interesse Onde é amigo argila Amigo do coração Tenho aqui uma gaiquinha Não me já digas que não Tu não me digas que não Para passar uma noitada Tenho uma gaiquinha nova Que por fim já foi estada Pois é, pois é, pois é É pocetilha, é borreira Pois é, pois é, pois é Pois é, 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 sabe, imarela e cadeira. Ouve, amiga Cristina, aqui já não há nenhuma estufa, tu és colega de baixinha, lá no trabalho não é confusa. Ouve, amiga Cristina, toda a gente é cisne duro, tu és colega de baixinha, lá no trabalho não é confusa. Pois é, pois é, pois é, pois é, é Cristina e a porreira. Pois é, pois é, pois é, pode imarela e cadeira. Pois é, pois é, pois é, é com certinha a porreira. Pois é, pois é, pois é, pois é. E é, pois 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 Pois é, pois é, pois é, é, posetinho é pareira Pois é, pois é, pois é, para animar a brincadeira Pois é, pois é, pois é, é, de possiamo ser tímida para ir Pois é, pois é, pois é, para animar a brincadeira Ora, meus amigos, obrigado a vocês por este bocadinho, está muito a frio, está aqui é muito calor, está um calor esquisito, está muito a frio, mas está animado, não é? Estar na vossa companhia é ótimo, espero que a gente se encontre aí em breve, está bem? Para vocês, olha aqui, olha aqui, o Valenha, o Valenha, o Valenha, o Valenha, um grande abraço, até breve.